Através de uma denúncia anônima, fomos informados que o indivíduo havia escalado o muro e se encontrava no interior da residência. Fizemos um deslocamento no local, fizemos um cerco, e o indivíduo foi surpreendido no interior da casa, uma casa que está sem imobília. Ele havia retirado interfone, central de alarme, a bateria, e alguns pertencem de equipamento de segurança, já se encontrava no interior de uma mochila. Cabo, nós verificamos também que inclusive ele tirou alguns disjuntores, né? Ele utilizou alguma ferramenta e tirou os disjuntores, foi isso? Correto, através de um alicate que ele cortou a cerca elétrica para chegar no interior da residência, essa mesma ferramenta foi usada para cortar os fios e subtrair dois disjuntores do quadro de força elétrica. Ele falou que iria fazer com esses objetos? Segundo ele, é dependente químico, iria vender para comprar craque. Ele é daqui de Jaú, reside em Jaú? Não, ele é morador de rua, a família de dois córregos, e ele já tem passagem por furto, já esteve preso anteriormente. Obrigado e parabéns. Legenda por Sônia Ruberti Gênesis Tchau, tchau.